Música Por mais um ano foi realizado na quadra da paróquia do Bom Jesus a oitava edição do Osana Barretos evento que reuniu fiéis católicos em momentos de oração e louvor e confraternização Osana Barretos é uma confraternização entre os grupos de orações ele acontece todo final de ano a importância de estarmos louvando ao Senhor agradecendo ao Senhor por todas as conquistas Os participantes mantiveram-se atentos à pregação A doutrina cristã e apresentando a catequese a essa comunidade e qual é o ponto básico dessa catequese de São Paulo O Ministério Jovem também estava presente A coordenadora diocesana do grupo ressaltou o importante trabalho de evangelização Irrespectivamente nós do Ministério Jovem a gente faz um trabalho de engajar toda a juventude da nossa diocese levar essa palavra, levar tudo aquilo que a gente aprendeu no ano e confraternizar nesse último evento do ano estar todos juntos, unidos, louvando e também passar isso para outros jovens que possam estar junto conosco no próximo ano E como mencionado pelo coordenador do Ministério de Oração buscar a presença de Jesus faz com que alcancemos a cura e a libertação Bom, Rosana Barretos é de fundamental importância para a vida das pessoas porque traz essa transformação na pessoa do Jesus Cristo sempre realizada durante o tempo do advento ao qual toda a igreja é chamada a esperar a vinda do Senhor que se dará nesse próximo Natal Esse é um tempo propício para quê? Para a transformação O evento se dá na base das pregações muita oração, adoração ao Santíssimo e se conclui com a Santa Missa É um período propício para que nós nos entregamos de fato ao próprio Senhor que vem ao nosso encontro Que cura e liberta também, né, Tully? Com toda exatidão O Senhor que vem e vem com ricas bênçãos para cada um de nós Que cura e liberta sempre O Senhor que vem e vem com ricas bênçãos para cada um de nós Que cura e liberta também, né, Tully? Eu vou fazer um tempo para cada um de nós Obrigado.